Audio Jungle Eu plantava em Minas Gerais, acho que em 1997, em Minas Gerais. Daí em 2004, comecei a plantar na Bahia. Hoje eu planto no oeste da Bahia, em São Tidere e em Barreiras. Já faz anos que eu faço parceria com a Bayer, desde o momento. A Bayer tem uns materiais muito bons. Eu gosto de tecnologia, a gente está sempre melhorando. Agora junto de LTP, eu acredito que vai ser melhor ainda. Estive agora, esses dias atrás, com uma variedade nova da bar que vai lançar. É 985. Eu acho que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo e é um material muito bom.